O voto direto em Rondônia é este homem, Jerônimo Santana, do PMDB. Um advogado de 52 anos, três vezes deputado federal e autor do projeto de criação do próprio Estado. Foi na Avenida 7 de Setembro, uma das principais de Porto Velho, que Jerônimo agradeceu os votos de seus eleitores. A maioria, gente muito simples e que fez questão de cumprimentar e aplaudir o novo governador. Estou satisfeita, estou alegre, estou feliz com o nosso futuro governador de Rondônia, doutor Jerônimo Santana. Mas se hoje é um dia de festa para Jerônimo Santana, no dia 15 de março, quando ele subir as escadarias aqui do Palácio Presidente Vargas, subirá junto com ele a responsabilidade de ter que resolver os problemas seríssimos que Rondônia enfrenta. O mais novo Estado do país tem um milhão e meio de habitantes, muito ouro e muita terra, mas praticamente nenhuma infraestrutura. Não há saneamento básico e apenas 4% das ruas da capital são pavimentadas. O Estado não tem usinas hidrelétricas e a pouca energia é produzida por geradores a óleo diesel. Como se não bastasse, chegam anualmente a Rondônia, vindo de todos os cantos do país, cerca de 200 mil pessoas, agravando ainda mais os problemas de saúde pública, moradias, estradas e escolas. Nesse conjunto de problemas, nós temos a nível regional algo para solucionar parte, porque a arrecadação do Estado ainda é baixa. E os outros programas, eles podem encarrear recursos federais. Então eu tenho certeza que o presidente da República vai me ajudar para solucionar os graves problemas de Rondônia. Eu só tenho uma coisa a dizer ao povo, o povo não será decepcionado pelo meu governo. No Amazonas, já foram apurados 136 mil votos, 21%.